E quando tu balança Quando tu balança Dá um nó na minha pança Madrugada entrando e eu folhe gemendo Poeira subindo e o suor descendo Quem não tava perto já tava querendo Eu camaleando e ia te dizendo Quando tu balança Dá um nó na minha pança Quando tu balança Dá um nó na minha pança Quando tu balança Dá um nó na minha E quando tu balança Dá um nó na minha pança A barra quebrada e eu naquele jogo Tava me esquentando Mesmo sem ter fogo Só batia a palma de pé na puxada É como quem atira Em ouça a pintada E quando tu balança Dá um nó na minha pança Quando tu balança Dá um nó na minha pança Quando tu balança Dá um nó na minha pança Quando tu balança Dá um nó na minha pança Dá um nó na minha pança Quando tu balança Dá um nó na minha pança Quando tu balança Dá um nó na minha pança Quando tu balança Dá um nó na minha pança A barra quebrada e eu naquele jogo Tava me esquentando Mesmo sem ter fogo Só batia a palma de pé na puxada Como quem atira Em ouça a pintada E quando tu balança Dá um nó na minha pança A primeira do acordeão Poxa o pole, garotão Shopping, sombora, meu parceiro André